Seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda! Eu sou Davidson Barbosa e você está em mais um episódio do Pré-RicoCast. E hoje eu quero separar de verdade as pessoas que investem ou começam a investir e as pessoas que ainda não começaram a investir. Não deram o seu primeiro passo rumo à sua liberdade de escolha, porque investir, sem sombras de dúvidas, é a opção mais simples e mais fácil, a oportunidade de construir uma renda passiva de forma inteligente quando colocamos o dinheiro para trabalhar para nós. Então, se você curte o meu conteúdo, se você gosta dessa parte aqui de investimentos, faz o seguinte, clica aqui nesse botão que tem aqui embaixo, me manda o feedback, dá um ok, dá um coração, encaminha esse vídeo aqui ou esse podcast, se você está ouvindo, lá para o grupo da família, lá no grupo do WhatsApp, compartilha, me marca no Instagram, que eu vou ter certeza que você passou por aqui, que você gostou do conteúdo, que você se interessa, e a gente vai estar produzindo cada vez mais conteúdos como esse. Desde já agradeço e deixo esse convite mais uma vez para você curtir, comentar e compartilhar os nossos conteúdos, tá bom? O fato aqui é o seguinte, o problema principal de quem não investe é porque ainda não controla o dinheiro. De novo, preste atenção aqui comigo, você ainda não investe porque você não domina o dinheiro, o dinheiro está dominando a sua vida. E hoje eu vou te ensinar uma técnica para você aplicar, de novo, uma técnica para você aplicar e sair desse episódio controlando o dinheiro, porque só assim vai sobrar dinheiro no orçamento, porque só investe quem poupa, só investe quem tem dinheiro sobrando, porque se você está pegando empréstimo para investir, isso não faz o menor sentido. Dinheiro do empréstimo, o dinheiro da dívida, a dívida cresce muito mais rápido que o investimento, então não é a lógica principal. A ideia é ter dinheiro sobrando. A gente vai explicar isso aqui hoje. Então, para você investir, você precisa antes controlar o dinheiro, ter dinheiro sobrando no orçamento e aí dar os primeiros passos rumo ao investimento. Então, inclusive, o nome, o título desse episódio é Adicione 300 reais todos os meses, sem que você precise trabalhar mais com isso. Então, nós vamos ensinar técnicas aqui hoje para você controlar o dinheiro, sobrar dinheiro e aí poder investir o dinheiro e ele trabalhar para você. Então, ou você investe, é o investidor, ou você não investe, você ainda não controla o dinheiro. E, às vezes, você está até confortável. Ah, Deus, eu estou confortável. Eu não invisto, mas eu consigo pagar as minhas contas. Eu não invisto, mas está tudo bem. Eu estou vivendo bem, está tranquilo. Só que você não tem tempo de qualidade com a sua família. Você está trabalhando só para pagar contas. Não lembra quando foi a última viagem que você fez de férias com a sua família? Quando foi a última vez que você planejou umas férias, pegou um avião ali, viajou, foi com todo mundo passear para o Estado, até mesmo para outro país? Quando é que você fez isso de verdade, sem se enrolar, sem se atolar em dívidas, passar no cartão? Você não controla o dinheiro ainda. Então, quando chega nessa hora, que chegam as férias, que chega o final de semana, que você quer dar uma volta com a sua família, que você quer ir no cinema, quer ir no restaurante, você fica se privando disso. Esse é um problema real das pessoas que não investem, das pessoas, na verdade, que não controlam o dinheiro. Porque investir é um passo simples, depois do controle do dinheiro. Então, o pior de todos ainda, eu julgo muito importante essa parte de você ter esse tempo de qualidade com a sua família, com seus filhos, não ficar fazendo hora extra, trabalhando igual um louco, igual um doido para poder botar dinheiro em casa. e isso só faz te frustrar? Isso é um fator importantíssimo. Eu acredito muito nisso, quanto valor de família, quanto liberdade de escolha para fazer o que você quiser. Mas uma dor que poderia ser muito mais próxima é saber que você vai se aposentar e vai apostar todas as suas fichas no INSS. ou na empresa privada, ou até mesmo você que é funcionário público, vai apostar que daqui para quando você for se aposentar, as regras não vão mudar e você vai estar satisfeito com o seu salário, quando você tiver lá seus 60, 65 anos, que vai ter um monte de tempo livre, mas não vai ter dinheiro para nada. Porque os seus custos aumentaram, você acabou adquirindo muitos passíveis, ainda tem os custos com saúde. Então, talvez o fator mais importante que você deveria se preocupar era com a sua aposentadoria. Era não depender de ninguém para ter capital gerando renda para você. É ter um valor patrimônio digno, acumulado, que banque o seu padrão de vida. Isso deveria ser uma dor principal para que você atentasse para isso. E como é que a gente faz, Davidson, para controlar o dinheiro? Explique isso aí, entendi que é lógico, é óbvio que eu tenho que fazer sobrar dinheiro, é lógico que eu quero ter tempo de quadrado com a minha família, é lógico que eu não quero depender do governo, eu preciso controlar o dinheiro. Tem uma técnica que eu usei bem no começo da minha jornada, e foi junto, inclusive, com a minha esposa, a gente desenvolveu essa técnica, né? Juntos, né? Ela tinha mais experiência nessa parte aí, e acabou que a gente aplicou e deu muito certo. Como que funciona? Você vai sacar o dinheiro do seu salário. Todo o dinheiro. Nós perdemos, nós perdemos a dor do sentir. De novo, nós colocamos nosso cartão de crédito em aplicativos, em lojas, em auto-pay, né? Pagamento automático, a gente não sente mais a dor do gasto. Então, nós temos que sacar todo o dinheiro. De novo, você tem que ter o dinheiro na mão, uma espécie. Saca tudo, isso mesmo, no tempo da idade da pedra. Você vai pegar um papel, uma caneta e um grampeador. De novo, um papel, uma caneta e um grampeador. Você vai pegar o papel e vai escrever luz. Pegar outro pedacinho de papel e escrever água. Outro pedacinho de papel, aluguel. Outro pedacinho de papel e colocar escola do menino. Outro pedacinho de papel e colocar gás, combustível. Condomínio. Vai pegar um papel e a caneta e vai anotar os seus gastos. O que você lembra. E pega o seu dinheiro, conta, bota nesse papel e grampea. E separa todo o seu dinheiro de acordo com os seus gastos do que você lembra agora. Até que prova contrária, a quantidade de dinheiro tem que ser igual à quantidade de papel que você escreveu com os seus gastos. Davis, é por isso que não está sobrando dinheiro. É por isso. Porque você está com acesso ao crédito. A facilidade de acesso ao crédito está matando as famílias brasileiras. Se você está me ouvindo e tem um cartão de crédito, eu tenho certeza que o seu cartão de crédito, ou um, ou dois, ou três, ou quatro cartões de crédito, somando, dá mais do que duas, três vezes do que você ganha no mês. Eu duvido que você tenha um cartão de crédito que não seja maior do que a sua renda. O acesso ao crédito, ele é facilitado. Se brincar, você tem até um cheque especial. Isso está acabando com as famílias brasileiras. Você tem que pegar um papel, uma caneta, anotar e grampear. Grampear dor. Você tem que sentir a dor do gasto. Separar cada gasto. E aí você vai começar a tomar decisões. Isso aqui eu vou substituir. Isso aqui eu vou eliminar. Vou deixar de pagar. Isso aqui eu vou diminuir. Vou gastar menos aqui. Então, onde você pode diminuir, você diminui. Onde você pode substituir, você substitui. Onde você pode eliminar, você elimina. É essa tríade que você vai usar. Substituir, diminuir ou eliminar. Fazendo isso com a sua gestão financeira, vai sobrar dinheiro todos os meses. Vai sobrar dinheiro todos os meses. E aí eu tenho uma métrica, um número, um número aqui que a gente gosta, que é dos 300 reais. Se você colocar 300 reais, usando essa estratégia do grampeador. De novo, grampeador. Você tem que sentir a dor do gasto. Você tem que pegar o papel, o dinheiro, a espécie, e separar para pagar a conta. E ver que o dinheiro vai embora. Com aquela dor que você tem que sentir. Grampeador. E aí vai sobrar 300 reais. Tem que fazer sobrar 10% do seu orçamento. A média do brasileiro ali é de 2 mil reais. 10% isso aí dá 200 reais. Tem que sobrar 10%. Ah, deficiência de 5, comece o que você puder. O mínimo que você tem que fazer esforço é sobrar 10% do que você ganha. Se esse 10% for 300 reais, 300 reais em 30 anos, rendendo 1% ao mês, postei isso nas redes sociais nessa semana aí, você consegue acumular 1 milhão de reais em 30 anos. 300 reais, 1% todos os meses. Em 30 anos, dá 1 milhão de reais. 1 milhão de reais é muito longe. 30 reais em 30 anos vai passar de todo jeito. 300 reais pode ser muito, pode ser pouco agora, mas se você fizer o esforço, você consegue juntar 300 reais. E digo mais, se você usar um dos pilares, que é gastar melhor, gastar melhor o dinheiro, poupar o dinheiro, gastar, usar o dinheiro de maneira inteligente, você pode ser recompensado por isso. Se você não quiser eliminar, se você não quiser substituir, se você não quiser diminuir, você precisa gastar melhor o dinheiro. Gastar o melhor dinheiro é ser recompensado pelos seus gastos. Você começa controlando e vai ser recompensado por isso. Quando você é recompensado por isso, usando estratégias lógicas, inteligentes, que o mercado oferece hoje, você consegue ser recompensado em pelo menos aí 400 reais todos os meses. Esse ano, em 2021, agora, no mês de junho, eu já passei de mais de 3 mil reais. Eu já passei de mais de 3 mil reais. Tem alunos meus que fez isso e em um mês, 400, 500 reais todos os meses. Ficou fácil de fazer, gastando de maneira inteligente o seu orçamento. Os gastos do dia a dia. E eu vou dar uma aula no sábado agora, dia 26, às 20 horas. Vou deixar o link dessa aula na descrição desse episódio aqui. Você se inscreve e a gente vai trocar uma ideia sobre o mundo paralelo que existe dos cashback, de como as pessoas gastam melhor o dinheiro e passam a ser recompensados por isso, sem precisar trabalhar mais. Pelo contrário, você vai usar a inteligência, vai gastar melhor o seu dinheiro e vai ser recompensado por isso e vai adicionar esses 300, esses 400 reais para acumular capital, para colocar o dinheiro para trabalhar para você. Ter uma aposentadoria digna, um patrimônio acumulado de maneira inteligente, destravando aí os primeiros mil, os primeiros dois, três, quatro, os primeiros dez mil reais investidos de maneira inteligente. Começando pelo pilar muito importante da educação financeira e que é gastar melhor o dinheiro. Então, se você quer participar dessa atividade, dessa aula junto comigo, vai ser uma lá fechada no Zoom, só para quem tem o link que eu vou mandar no grupo do WhatsApp. Vou deixar a descrição aqui, você se inscreve, vai cair no grupo do WhatsApp, eu vou mandar o link lá nesse grupo. É uma aula fechada, tá? No Zoom que eu tenho, que eu uso, não cabe muitas pessoas. A gente vai reduzir a quantidade de gente, a gente vai trocar uma ideia, vai ser mano a mano, tete a tete, um a um. Quem estiver lá nessa aula vai aprender as estratégias principais para acumular pelo menos 300, 400 reais gastando os mesmos hábitos de consumo que você tem hoje gastando para ser compensado por isso. E aí poder acumular e se tornar realmente, sobrar dele para se tornar realmente um investidor. Beleza? Conta comigo, aguardo vocês nesse sábado agora, dia 26. Não sei se você está ouvindo esse episódio depois do sábado, mas se já passou esse dia, fala comigo no privado que a gente troca uma ideia também que eu posso te ajudar. Beleza? De qualquer forma, a gente se encontra por aqui todas as sextas-feiras. Grande abraço e até o próximo episódio. Tchau!